Olá fazendeiros e fazendeiras sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o nosso evento feira municipal está chegando ao fim então hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como está o evento por aqui completando as últimas cestas para conseguir desbloquear as minhas recompensas diárias e é claro também completar o calendário desta feira municipal e ter acesso às recompensas extras então já deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vem comigo conferir um pouquinho deste evento bom pessoal já comenta aí embaixo se você já finalizou o seu evento da feira municipal como está por aí as suas cestas que ainda restam a completar lembrando que mesmo quando conseguimos completar as nossas recompensas diárias ainda continuam aparecendo cestas por aqui ou seja podemos continuar completando e garantir aí ainda mais xp e mais moedas durante o evento porque vale super a pena a quantidade de xp e moedas que recebemos através de cada uma das cestas que são completadas por aqui como eu sempre falo para vocês então é um evento bem legal e que além de trazer aí várias recompensas como por exemplo os materiais de expansão vales coloridos e também as decorações exclusivas ainda é uma forma aí de trazer moedas de xp de forma fácil e rápido então ajuda bastante independente do nível que você esteja mas principalmente para quem é iniciante quer conseguir aí subir né avançar de nível ainda mais rápido bom pessoal então como eu falei para vocês o evento está chegando ao fim temos aí somente algumas horas pela frente eu ainda não consegui resgatar todas as recompensas diárias então é por isso que eu vou continuar completando umas cestas agora aqui junto com vocês a fim de completar e é claro eu preciso também da quantidade quantidade aí de 500 unidades das fitas para garantir a minha recompensa extra aqui do calendário lembrando que o calendário estão seis dias no total onde todos os dias precisamos garantir esta quantidade de 500 fitas então falta somente hoje né falta somente um dia e é claro que eu não poderia deixar de garantir porque teremos aqui esta decoração exclusiva painel de fotos teremos cinco unidades de autorização de expansão que inclusive eu estou precisando bastante é um material que utilizamos aí para expandir o terreno e temos também ticket do pintinho que também é sempre bem legal e super divertido receber porque assim eu posso ter acesso aos animais exclusivos lá na loja bom pessoal então olha só aqui em relação às recompensas diárias eu desbloquei apenas uma com a quantidade de três fitas que eu consegui até então foram cinco unidades aí de rebites né materiais de expansão já desbloqueei também ali o bônus da sorte né então eu tenho dois bônus da sorte para jogar ali ainda conforme eu completei os marcos das recompensas diárias e agora eu vou continuar completando as cestas para ainda atingir e liberar cinco unidades de painel de madeira e três unidades do vale azul e claro completar as fitas que faltam aqui para as recompensas do calendário então olha só primeira cesta aqui está solicitando doce frito eu tenho então vou conseguir entregar e olha só já veio a próxima também já tenho está solicitando iogurte de morango olhem a quantidade de moedas de xp que a gente consegue receber através de cada uma dessas cestas completadas bom completando essas duas cestas com vocês eu já consegui garantir ali a minha próxima recompensa diária que eram as unidades de painel de madeira e eu também consegui completar aqui o meu calendário com as recompensas finais aqui então estou super animada e claro que eu vou continuar ele completando agora aqui com vocês então próxima cesta veio solicitando aí seis unidades de torta de cogumelos infelizmente é uma quantidade muito grande para esse tipo de produção porque eu não costumo produzir então eu não tenho vou manter aqui vamos ver a próxima também está solicitando aí produções que eu não tenho que eu travesseiro próxima cesta são unidades aí de expresso eu tento consigo entregar já veio a próxima também não tenho vamos ver a próxima muitas unidades de danos também não tenho de baixo já vi que não tenho não tenho próximo consigo entregar que é uma unidade de sopa veio aí novamente um que eu tenho o suco próxima cesta porque também não tenho e próxima cesta pipoca com chocolate consigo entregar próxima cesta que apareceu para mim bolo de limão consigo entregar próxima cesta legumes assados ali uma quantidade um pouquinho grande também não tenho bom então olha só pessoal como faltam apenas algumas horas restantes de evento o quanto mais eu descartar é sexta será uma desvantagem hoje porque demora bastante para que venha próximo vou descartar essa daqui como exemplo para vocês porque realmente eu não vou conseguir produzir toda essa quantidade de produção de torta de cogumelos que está sendo solicitado mas olha só a próxima cesta vem somente daqui a duas horas então tá um pouquinho mais demorado aí em relação aos outros eventos que a gente conhece né quando a gente descarta alguma tarefa por exemplo e aí eu posso então agora fazer o que né tentar produzir algumas dessas produções para que eu não precise de fato descartar as sextas considerando que o evento já vai para finalizar assim eu consigo ainda completar mais algumas e atingir a minha última recompensa diária que são os três vales coloridos azuis bom então olha só aqui eu vou descartar a que está pedindo muitas produções ali uma quantidade muito grande aqui é uma unidade duas unidades aqui é três também vou descartar uma unidade vou deixar duas unidades bom aqui cinco mas ainda assim eu tenho três não falta só dois vou deixar lá bom então eu mantive aqui cinco cestas na qual irei produzir eu posso também ter a opção de pedir ali nas doações da vizinhança ou até mesmo ali na parte do chat da minha vizinhança algumas dessas produções e daqui a duas horas eu tenho mais três cestas que ainda virão né então quem sabe eu consiga completar elas também bom pessoal então agora o que que eu quero mostrar para vocês aí lembra que eu mostrei aqui a recompensa extra do calendário da feira municipal então ele já vem para nossa loja assim que a gente consegue atingir ali a quantidade então olha só já veio aqui para minha loja o painel de fotos né ele já ficou armazenado então sempre que você finalizar ali a parte do seu evento no dia final ali e atingir a quantidade de fitas necessárias no calendário você já vem até a sua loja que sua decoração já estará aqui recebi também o ticket do pintinho então também já aparece para mim automaticamente como armazenado ou seja se eu quiser ver a quantidade que eu tenho clicando aqui nos meus vales eu consigo ver eu tenho dois e aí eu tenho esses animais exclusivos que eu poderei optar também bom e é claro recebi também autorização expansão que inclusive era um dos materiais que eu mais queria receber ali já decoração quero colocar ela aqui junto com vocês então olha só coloquei aqui este é o tamanho dessa decoração achei que é uma decoração bem legal super divertida principalmente porque é uma decoração aí de movimento eu adoro as decorações que tem movimento achei que ficou super legal bom voltando agora aqui então ainda tenho meu calendário da feira municipal já completo e eu tenho recompensas diárias ainda que eu não consegui que foram os vales corredos e azuis mas isso depende aí das textas que eu ainda irei completar como eu falei para vocês então dois bônus da sorte que eu tenho aqui para jogar vamos jogar juntos e ver se hoje eu estou com sorte ou não começando aqui então nesta primeira rodada onde eu tenho somente uma bomba escondida confesso que eu já estou com medo bom consegui não encontrei ai meu deus eu devia ter ido para a próxima rodada já encontrei bom vou fechar e aí vamos para o próximo confesso que todos esses dias de evento eu até que tive um pouquinho sorte em relação a esse bônus quando eu não tento ir muito além eu vejo que encontrei uma quantidade x já eu fecho e aí eu consigo garantir tudo para mim agora quando eu insisto em continuar eu acabo perdendo e você aí como que tem sido no bônus da sorte já comenta aí embaixo para mim se você teve sorte ou azar bom nesta primeira rodada eu queria tentar não encontrar a bomba não encontrei não vou continuar aqui porque já liberou a a próxima rodada então vamos ver aqui aqui aumenta a quantidade de recompensas mas também aumenta a quantidade de bombas então aqui como tem duas bombas a chance de encontrá-las é ainda maior bom liberou a próxima rodada então mais uma vez eu já continuei aí para ela e aqui novamente aumentou a quantidade de recompensas aumentou a quantidade de bombas três bombas escondidas ai confesso que estou com medo vou fechar bom fechei ali então como eu falei para vocês sempre que eu vou encontrando as recompensas e libera a próxima rodada eu já pulo para esta próxima assim eu evito ter aí né como encontrar a bomba porque vai ficando mais apertadinho ali em relação às nossas recompensas quanto mais recompensas você encontra mais chance de encontrar a bomba também então já preferi fechar ali fiquei com medo mas olha só pessoal quantas recompensas legais eu consegui dentro do bônus da storage lembrando que hoje é o último dia todos os dias de evento tivemos direito a jogar aí duas vezes então imagina a quantidade de recompensas que a gente pode conseguir através de um evento deste eu acho que é super legal aqui eu consegui então produções vários coloridos cortantes pecinha de quebra cabeça e muitos materiais de expansão também então vou resgatar os prêmios e é isso agora já aparece ali para mim bônus da sorte 2 barra 2 que éramos de hoje e eu já completei com vocês e é isso pessoal então consegui finalizar aí praticamente né todo o meu evento da feira municipal esse com certeza é um dos meus eventos favoritos principalmente porque para completar as cestas não precisamos ainda produzir o que está sendo solicitado na maioria das vezes a gente já até tem aí no nosso celeiro armazenado é claro que hoje o último dia de evento eu já utilizei muitas das minhas produções então realmente está faltando bastante coisa mas logo que a gente começa aí os primeiros dias de evento a gente estando com o celeiro cheio se produzindo todos os dias também a gente consegue completar bastante das cestas e além de todas as recompensas diárias de evento e do calendário a gente ainda consegue bastante moeda de XP como eu sempre falei para vocês então vale super a pena bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado de acompanhar junto comigo um pouquinho aí do meu evento que eu finalizei aqui junto com vocês praticamente né só falta mais um pouquinho ali de fitas para garantir minha última recompensa diária que são os vales azuis irei completar ainda e é isso então deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui super super beijo e até o próximo vídeo